A ganhadora da cesta de produtos foi Isabela Pazianello. Ela ganhou o prêmio através de sorteio entre todos os participantes que postaram suas fotos na campanha desenvolvida pela associação comercial denominada Save the New Date. A campanha foi uma iniciativa para valorizar o segmento de eventos que gera milhares de empregos e renda na região. Esse setor emprega milhares de pessoas e movimenta uma parcela considerável de recursos financeiros dentro da nossa cidade. Sempre lembrando que não é apenas o evento que movimenta, mas associado ao evento a uma gama enorme de empresas de outros setores, como salão de beleza, lojas de roupas, lojas de calçados, buffet, enfim, decoração, floricultura. Isabela Pazianello ficou feliz com o presente e destacou que é muito importante que as pessoas não abram mão de seus sonhos neste momento. E eu acredito que agora, por ele ter sido postergado, talvez seja mais emocionante ainda quando aconteça. Seja com aquele gostinho de mais vontade ainda. O setor de eventos está com certeza entre os mais atingidos pela pandemia. As atividades na área foram zeradas e o faturamento também, gerando com certeza dificuldades para os empresários e trabalhadores do setor. A expectativa é de uma retomada das atividades, o quanto antes. A ideia é que as coisas retomem e que esse setor volte a ter o seu ganha-pão, a oferecer empregos e a movimentar o comércio e realizar sonho das pessoas. E aí